A vida é uma estrada, estrada feita de escolhas, escolhas que nos definem e definem tudo. Nos deixamos ser abatidos pelas palavras? Nos deixamos ser frustrados pelo medo? Eu estava trilhando nesse caminho até eu perceber que era a minha escolha. Deus me deu o direito dessa escolha. O amor de Deus é real, forte, vivo, não se pode parar, arrebatador. No momento em que eu disse, eu me entrego, os meus olhos foram abertos, fui inundado por esse amor. Através dessa entrega surgiram músicas, surgiu a cura, restauração. Eu lembro que perguntei a Jesus, o que eu faço para não cair de novo? Eu tenho medo de me afastar de ti. Ele me respondeu, entregue-se a mim todos os dias, sem reservas. Invista em nosso relacionamento, não só aos domingos, não só quando estiver tudo mal. Em todo o tempo eu quero estar com você. Chegou a hora de conhecer a Deus mais profundamente, porque é o que Ele quer. Desprenda-se de todas as mentiras que você carrega sobre si e caminhe em direção à verdade. Jesus, entrega é o nome do meu primeiro álbum. Doze músicas, experiências vivas expressadas nessas músicas, que te aproximarão ainda mais dEle. É tempo de entrega. Em novo caminho pra te encontrar, teu Espírito me guia. Pra ti eu vou dançar. Vou dançar.